Véi, raio de você, se você não tivesse uma lancheira do Transformers, do Thundercat, véi. Chegava dia 22 de janeiro, depois do carnaval, você ia fazer compra na papelaria com a mãe? Se fudeu. A capa do caderno, a lancheira, o estojo, a caneta, o lápis e a borracha, tinha que ser de algum personagem que passava na Xuxa ou no Bozo. Aí depois de New Kids on the Block, Varrados no Baile, acabou. Você tinha que ter na capa do caderno, véi, alguma celebridade americana. Aí começou a fuder tudo, véi. É feito borboleta, véi. Uma borboleta bate a asa lá na China e vem causar um tsunami aqui no Atlântico. De domingo de manhã, o Alf. Ayrton Senna do Brasil, Galvão Moeira, muita emoção. Com o Galvão é muito mais emoção. A gente vai sentir falta desse cara. Depois do Morrado no Baile, véi. Mas acabou. Depois que o Senna morreu, véi, você pode fazer um pulo no tempo, véi. Vai dar um tirica. Pior que tá, não fica. Cara, a gente tava tão cansado já. Não é possível que pode piorar. Que realmente, véi, é tiririca, véi. Pior que tá, não fica. E ficou. E piorou, cara. Puta que pariu. Superamos, véi. Superamos. Brasileiro é foda. Brasileiro. Agora vamos falar do brasileiro. Brasileiro é foda. Brasileiro é foda. Brasileiro é foda. me. Abriləri. Ar Jaio, vouassen.